Gamers, bem-vindos ao canal e bem-vindos ao acesso antecipado do jogo One's Human. Um jogo que parece realmente bem interessante e eu quero dar um grande obrigado por me terem enviado a chave do jogo. Mas One's Human começa com o apocalipse que tudo mudou. Humanos, animais, plantas, tudo foi infestado por uma criatura alienígena. E nós, como método humano, podemos sobreviver à contaminação e usar o poder da poeira estelar. Nós vamos acordar no meio do nada e nós temos que nos preparar para enfrentar os aspectos mais cruéis da natureza, monstros e à falta de comida. No entanto, a influência da poeira estelar não se restringe apenas aos seres vivos, ela também afeta o solo e a água. E gamers, sem mais demoras, vamos então ver como é que está One's Human. Our lives have followed a long path. But eventually, all roads reach their end. Nosso mundo está rompido, estacionado, caído para o abysso. Mas tudo está nascido da escuridão, até o universo em si mesmo. Agora, você vê? Uma glima dentro do céu. A luz da vida ainda cria, e a evolução forja um novo caminho para frente. Quando a sua fé enfrenta o desespero, quando a sua fé enfrenta o medo da morte, quando a vida se volta na este mundo. E agora podemos criar a nossa personagem Claro, podemos criar uma variedade de personagens masculinas E também uma enorme variedade de personagens femininas Cada uma diferente da outra Por isso eu vou aqui ver qual é o tipo que eu quero Antes de mais nada Nós podemos fazer ainda umas boas mudanças aqui na parte da cara Temos aqui a linha do cabelo Temos as sobrancelhas Temos os olhos Temos o nariz E temos a boca E ainda temos muito mais coisas em cada uma delas Se nós quisermos estar aqui a modificar Depois temos então o penteado e a maquilhagem Que não parece que existam muitos penteados No momento Temos aqui algumas alterações que podemos fazer Mas no geral não existe assim imensa escolha Para os penteados Claro que podemos também mudar a cor do cabelo da personagem A cor no geral E depois claro que temos então Os nossos madeixas E depois temos o gradient Se nós quisermos escolher Também podemos customizar a nossa própria cor Se for algo que tivermos interessados Nos olhos nós temos algumas escolhas Temos aqui o eyeliner Que podemos mudar de certa maneira Se nós quisermos Pôr aqui mais sombras Podemos claro Modificar a cor e a intensidade da cor Da maquilhagem dos olhos E aqui podemos mudar Os olhos da nossa personagem Não tem muita escolha Mas realmente tem aqui umas escolhas bastante únicas Que eu nunca tinha visto em jogos Nem todas elas dá para customizar a cor Algumas são bem fixas Como esta Mas esta aqui Eu posso chegar aqui E por exemplo Se eu quiser aqui uma cor mais verdeada Eu posso então escolher esta cor esverdeada E por último Falta então o corpo da nossa personagem Que podemos aumentar o seu tamanho E também podemos aumentar o seu fitness Ou a falta dele Ou seja Assim é mais parecida comigo E assim é mais parecido Com as pessoas normais Infelizmente não dá para aumentar Outras partes que eu não vou nomear Claro porque eu sou uma pessoa Extremamente séria Sim está completa Vamos só mudar o nome Que vai ser Obviamente Scarlet Infelizmente Como isto é um jogo Podem jogar online Ou sozinhos Mas o nome já existe Por isso eu não posso utilizar Este nome Nela Por isso eu vou-lhe chamar Neo Scarlet Só para ser Completamente diferente E com sorte Ninguém usou ainda O nome Neo Scarlet E aparece mesmo Na ficha ali Neo Scarlet Lindo Como eu disse O jogo em si Parece ser mesmo Interessante Além de ser um jogo Estilo de sobrevivência Nós temos poderes Que tipo de poderes temos Eu ainda não sei ao certo Eu só sei Que o jogo pareceu-me Interessante Há uma coisa Que eu tenho A dizer Sobre o jogo Ele não está na Steam Ele não está na Epic Store Vocês têm que ter O próprio Launcher Do jogo E eu não sei Se o estúdio Tem mais jogos Mas eu fui obrigado A sacar este launcher Para poder instalar O jogo No meu computador Remover tubos É como se não fosse Nada de especial Mas o que interessa É que nós temos Uma faca Para uma pessoa Que tem poderes Ela se calhar Pode ainda não saber Que tem poderes Também É uma coisa Que é verdade Não é realidade Levar com o ativador Nessa zona Ok Ok O jogo é que está a pedir Não fui eu Não é as minhas malandrices Ou as minhas inocências O próprio jogo É que está a dizer Para usar o ativador Mesmo ali Naquela zona Ah Drogas Meu primeiro objetivo Explorar o laboratório E ver se encontro A password Então temos aqui Alguma comida E água Que já foi fervida Por isso vamos agarrar Aqui a água E já agora Deixa lá ver a minha personagem Uh Ok Temos que ver Se as físicas São boas Não são lá muito boas Mas também como eu disse Está um jogo Supostamente pronto Para ser jogado online Apesar de ser jogado Ou poder ser jogado No single player Nós temos de estar Ligados a um A um servidor Para podermos jogar O jogo Infelizmente Lá está Não é um jogo Mesmo single player O código Para nós Podermos Bazar daqui É o 0728 É isso é o que interessa Saber O código Para dado frost Agora Onde é que eu vou pôr Este código Vai ser aqui Alguns para cima E Será que eu tenho Mesmo que pôr Ainda bem Que eu decorei Porque normalmente Eu sou terrível A decorar Algumas destas coisas Mas já está Já está Saímos daqui E temos alguns Quantos objetivos Este vai ser O nosso inventário Neste caso Os consumíveis Que nós temos Que vai ser Comida Vai ser a água O ativador E também Uma Goma de sanidade Não sei para que é Que vai servir Esta goma De sanidade Depois temos O nosso equipamento Que no momento É quase nada Aqui o cradle Não podemos ver Temos algumas plantas Para armas Que não são Mas quantas armas Que nós temos E parece que elas em si Têm a sua própria qualidade Eu diria que esta Eu diria que esta se calhar É lendária Épica Comum E provavelmente Rara Ou algo assim Temos modos Para estas armas E depois Claro Temos os cosméticos Que no geral Estão bloqueados Mas dá para ver Alguns Se for Algo que nos interesse Ver Temos então Também Fatos completos O que é interessante Mas por agora Vamos sair E agora Outra coisa Que tínhamos Que fazer É carregar Aqui Mas sim O jogo dá-me Aquele Vibes De controle Não sei o quanto Parecido é que vai ser Ou se essa mesmo Vibes Que eu tenho E do nada Já tem a mala Não sei o que é Que a mala Teve tão especial Para estarmos A ver esta cena Mas Já Já Vamos ficar Poluídos Pássaro Estás bom Pássaro Falar com Pássaro Estranho Já Infelizmente Parece que Não tem ainda Áudio O jogo Eu não sei Quem tu és Mas eu sei O que tu és Tu acordaste Do berço E isso é algo Que só os Meta-Humanos Conseguem fazer Lembras-te Quem tu és O que é Que aconteceu Deve ter sido Aquela flutuação Que aconteceu agora Que me prendeu No berço E isso pode ter Te roubado Das tuas memórias Tu podes Me chamar V Talvez os nossos Interesses se alinhem Meta-humano Eu vi aqui Para segurar A deviação Um papel De borboleta Mas eu acho Que alguma coisa O deve ter assustado Os papéis Fogem Ah se calhar Foi aquela nobre ali Aquele papel Que o gajo Pôs em cima Da mesa É o que eu penso Que possa ser Nós temos que ajudá-lo A completar A sua missão Uh posso utilizar O Space Time Vejam bem Quando eu carrego No Q Posso utilizar Esta habilidade Uou Vixe Muito louco Não vou mentir É mesmo muito louco E agora Queremos agarrar Aqui então A caixa das armas E temos uma machete E mais comida Ou neste caso Mais água fervida Mas estes gajos Parecem parados No tempo Se eu utilizar Então a minha habilidade Ela vai Basicamente Indicar Onde é que estão Algumas coisas Dando este Rebordo À volta delas E esta caixa Vai ter equipamento Bem nós vamos agarrar O equipamento todo Que vai ser o chapéu Ah é boa Faço algum dano E posso Tirar-lhe a água Que ele tem Ele já não vai precisar Desta água Eu acho que andava Para aí outro bacano Deste Andava aqui um parado Mas eles já estavam Bem sossegadinhos O que é que do nada Decidiu Decidiu atacar E mais um que está morto E o que é que ele tinha Um outro ativador Que eu penso que seja Para nós recuperarmos vida Ao certo E mais um inimigo E o gajo atingiu-me Tirando isso Não vejo aqui Mais nada Uh 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 Muito louco Eu pensava que ia parar Lá abaixo Mas deixa lá Ver o que é que esta caixa tem Alguns metal scraps Ok Temos materiais aqui Para podermos utilizar Provavelmente para o modo Construção Ou o modo de sobrevivência Que o jogo vai ter E credo É boé É estranho Para passar estas coisas Às vezes assim do nada É interessante Sem dúvida nenhuma Que é interessante Mas estranho E mais um gajo morto E cá embaixo Que eu possa explorar a mais. Então vamos lá ver o que é que é esta imagem. Algumas flutuações espaciais podem causar anomalias. Eu tenho que ativá-las com o quê? Para ver então o que é que está aqui escondido. O que é o nome dele? Eu não sei. Eu só sei que sou um monstro. Minha mãe, meu pai, eles estão mortos. E foi toda a minha culpa. Ei, ei, tenta de ficar calmo. Eu estou aqui para te ajudar. Ninguém pode me ajudar. É melhor para todos se eu me deixasse alone, por favor. Eu estou com medo de não fazer isso. E você não é um monstro. Na verdade, você é muito, muito especial. Você só precisa aprender como controlar suas próprias habilidades. Quando você faz isso, você pode ajudar a fixar este mundo rompido. Nós podemos fazer isso juntos. Bem, e se calhar é fácil falar para ti. Pode não ser tão fácil para ela. Vejamos, o que é que sabemos saber mais da história? Está voando. Sim, a sua primeira deviação. E veja o quão gentil ela é. Eu me lembro do meu nome agora. É Mitsuko. Significa criança de luz. Esta menina, seja lá ela quem for, ela parece que pode criar algumas coisas interessantes. Mas eu antes de ver a última, deixa lá ver o que é que nós vamos ter aqui. Mais comida, mais vidas. Parece também é uma coisa que há com abundância. A não ser que do momento para outro, quando eu sair daqui, perca tudo. Aqui também parece que existe uma passagem, mas realmente eu não consigo ir para o outro lado. Talvez se eu conseguir ver esta última coisa, talvez aquela porta se abra. Vejamos o que é que temos para aqui. Basicamente mais materiais e agora vamos lá ver então a última zona. Que cara faiosa é que é essa? Porquê é que estás a fazer essas figuras perante mim? Diz-me lá. Hã? O que é que tu ganhas com isso? Além de teres tirado um... Oh, o que é que ele deixou cair? Controle? Ah, ok. Bom, basicamente é como se tivesse agarrado a boca dele, que é uma mala. E agora posso utilizar como se fosse uma arma super fixe. Sem dúvida nenhuma. E ela, não sei se ela tem um limite ou não, mas é muito bacana que eu posso agarrar essas coisas. Ah, então tenho 5% de chance de agarrar estas coisas. Agarrei, agarrei, mas eu agora estava um bocado a apanhar do barco. Ah, é que era aquilo? Ah, é que era isso. Estas criações que a miúda pode fazer do nada chamam-se as deviações. E eu não sei se nós já estamos no mundo aberto ou não, porque isto aconteceu assim à tua, mas sim. O nosso objetivo, pois, vai ser andar pelo mundo do jogo. Antes de fazer isso, tenho que despachar o tutorial para poder andar à vontade. Olá, Mitsuko. Vi, ainda estás vivo? Sim. E olha o que é que eu encontrei. Um Meta que acabou de acordar. Eles foram simpáticos o suficiente para ativar o berço e deixarem-me sair. Obrigado, Meta. Isto significa bastante para mim. Tu podes-me chamar Mitsuko. Rosetta fez vários tipos de experimentos em mim. Isto é, até ouvi-me ter salvo. Mitsuko é uma Meta muito especial. Ela pode sentir até a fluctuação mais pequena na poeira estelar. É pena isso não ter voz, que realmente a história parece ter algum interesse, mas eu não tenho mesmo paciência para estar aqui a ler e a decifrar tudo o que é que eles vão estar a dizer no momento. Eu espero que seja algo que eles venham a implementar algum tipo de atores de voz. Eu posso fazer aqui alguma coisa? Ah, posso pôr então a borboleta que eu tinha encontrado? Posso pôr lá aqui, aqui no depósito? Ok, então deposita lá isto. Muito louco. O poder do deviante 61 de 100 ou a sua disposição está a 100? E agora podemos aprender mais sobre isto com a Mitsuko. As deviações podem ser muito perigosas se não se tomarem conta delas. Elas podem irradiar poeira estelar, o que pode levar a todos os tipos de acontecimentos ou consequências sem paralelos. Então por isso é que eles criaram este tipo de estufas, chamamos-lhe assim, para poderem conter o poder que elas têm ou pelo menos a influência que elas têm com a poeira estelar e o quanto é que elas podem afetar o mundo à volta delas. Então para sincronizar eu quero abrir aqui o facility e depois posso carregar em sincronizar até ao berço, o que parece que me dá algumas habilidades, não sei como é que elas vão ser usadas. E agora temos que buscar então uns quantos madeiras, não sei o que é que nós vamos para aqui construir, mas vamos aqui ver se está aqui atrás. Já, nós saímos e sai, sim, eu estou a ver que saímos. Temos aqui algumas pedras, mas... Ok, com outra pedra. Também serve, precisamos de 10 delas. Quantas é que esta tinha? Tinha 6, então tenho que encontrar pelo menos mais uma que está aqui à frente e depois temos que encontrar uns quantos paus. Para utilizar as habilidades daquela borboleta vermelha eu tenho que carregar na tecla E. Agora, faltam então as madeiras. Onde é que possam estar as madeiras? Mas eu posso simplesmente partir aqui isto? Será que isto é que me vai dar as madeiras? É isto mesmo que me vai dar as madeiras, é partir estas arvezinhas. E agora tenho que montar um acampamento, o que eu já irei fazer assim que ela acabar de partir. Então tenho que fazer uma picareta. Vamos aqui criar uma picareta que requer alguma madeira e alguma pedra. E depois, o que é que a missão nos diz para fazer? E agora que está pronto eu posso retirar e também quero que eu faça um crossbow. É um dos planos que nós já aprendemos, por isso vamos aqui... Ah, não tenho materiais suficientes. Ok, então vamos ter que ir buscar alguma madeira antes de avançarmos com isso. Bem, 160 logs deve ser mais do que suficiente para eu poder construir aqui esta coisa. Está feito. Lindo. Se calhar convém fazer algumas munições para ela. Eu penso que ela vai utilizar flechas, não há aqui mais nada. Também posso tentar construir alguma armadura, mas preciso de algum material que ainda não tenha. Aliás, todos eles precisam desse material, por isso eu vou fazer aqui umas quantas munições. Agora é muito mais fácil fazer então com o nosso 9 machado traço picareta, que ele está a utilizar a parte do machado para partir estas pedras, não é por nada. Em vez de utilizar a parte da picareta. Mas o que me interessa é que eu consiga ter mais pedra para depois criar mais umas quantas flechas. E já agora, quantas é que eu tenho? Tenho... Já, não tenho muitas. Deixa lá ver se eu consigo construir mais umas quantas antes de avançar na missão. Ah, a borboleta agora está na minha mala. Então para isso é que era tão importante agarrar a mala. Muito louco. Já, vamos lá então lutar. Aparentemente é o que eu vou ter que fazer agora. Mas já tenho mais flechas, o que vai ajudar neste combate. Eu não esperava que a criatura que eu fosse enfrentar fosse a torre de antenas. Por isso é que eu disse, para ser um jogo realmente muito interessante, gamers. Quem é que se vai lembrar de fazer inimigos assim? Ah, e boa, ainda tem minions. Era só o que me faltava. Minions, alofotes. Muito louco, não é? Ou ele está mesmo ali? Uou, ok. Aquilo fez um dano. Oh, 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 oh. Ok. Eu não sei se aquilo é um ponto fraco ou não. Mas realmente, bem, está a fazer um dano mesmo poderoso, gamers. Já, ele está quase morto. É de nível 5. Mas já está morto. Bem, a minha vitória foi rápida. E eu não sei o que é que me está a atingir. Mas alguma coisa está-me a atingir e eu não estou a gostar. Será que ele deixou aqui ir alguma coisa? Bem, isto foi rápido e anticlimático. E tu desapareces assim do nada, mais ou menos. Vamos ver se eu consigo agarrar esta coisa agora. Ah, infelizmente a deviação escapou. Já, infelizmente nem todos vão ser possível ser apanhados logo à primeira. Não sei se ela irá aparecer em mais algum lado ou não. Mas já agora deixa-me dar aqui um pouco de nada devido à minha personagem. Ok? Aparentemente o jogo quer que eu tire uma fotografia? Algumas? Sinceramente eu nem sei o que é que o jogo quer. Mas pelos vistos quer que eu tire alguma espécie de foto. Ou pelo menos está-me a ensinar como é que se tira a foto. Ao certo não sei para que é que serviu ele estar-me a dar isto. Agora temos que sair aqui do mundo da Mitsuko. Porque não existe mais nada mesmo para nós fazermos. Eu gosto das minhas calças. São sexys. Boa, boa. Alguém vai salvar ou eu vou me espedachlar todo? Ah, o corvo salvou-me. Obrigado, senhor corvo. Oh, vi, vi. O nome é vi, não é? O que me interessa é colocar alguma coisa no terreno e aí eu posso... Oh, credo! Ui, ui, que agora assiste-me. Agora pensar... O que é que é aquela torre? Não digam que aquela torre também é um inimigo. Eu acho que vou aterrar-me nela. Não sei como é que isto vai correr, não é? E aí eu falhei a pluma um bocadito. Um bocadito nada. Um bocadito, bocadito, bocadito nada. Temos aqui uma mesinha de construção que eu não posso fazer realmente nada. Temos aqui isto. E aí eu não posso interagir com nada disto. Eu penso que isto seja claramente de outro jogador. Por isso é que não me deixa mexer em nada. Deixa cá ver se existe aqui. Existe umas quantas? Parece que... As pessoas andaram simplesmente aqui a criar... Uh! Não sabia que dava para pôr na primeira pessoa, na arma. E aqui está outro jogador, gamers! Claro que eu não vou fazer nada com eles. Eu quero encontrar o meu próprio espaço para colocar a minha base. Estes gajos ocuparam grande parte do espaço para a cambada de invejosos. Querem tudo só para eles. Por isso eu vou colocar uma no monte. Já, tipo, eu posso escolher a altura que eu quero da minha base. Não posso é rodar para onde é que eu quero a minha base. Porque, já, ela vai ficar sempre aqui. Por isso, eu tenho que a construir. Já está feito. Não sei se tenho que construir mais alguma coisa. Sinceramente, não me interessa mesmo construir nada de nada. A primeira coisa que eu desbloqueei foi esse Melting Essentials. Que podemos, então, derreter algumas coisas para ter outro material. Um material sólido para criar. Também fiz este aqui que parece que vai ser preciso. E posso também pôr aqui o do bronze. Não posso do mento. Posso avançar para estes aqui. Mas, por agora, não preciso fazer mais nada disso para continuar a história. Tenho é que apanhar, sim, é mais pedra. E, como aqui existe muita pedra, vai ser fácil apanhar ela. Agora, o meu objetivo é construir uma fornalha. Onde é que raio é que está a fornalha? Isto não é a fornalha. Isto também não é a fornalha. Será isto a fornalha? Não. Isto aqui. Ok, temos, então, a fornalha que eu posso colocar em qualquer parte. Neste caso, vai ficar mesmo aqui. Porque não vou até estar a pensar muito onde é que eu vou colocar a fornalha. E agora vou ter que criar algum caravão. Vou ter que criar 10 deles. E, por último, vamos ter que fazer as barras de cobre. Que eu posso fazer 10 porque só tenho 10 caravões. O essencial para criar isso. E para criar vidro, vamos precisar de mais caravão e também pedra. Por agora, penso que não seja preciso estar a criar vidro. Agora só temos que esperar que acabem até as barras de cobre. Agora, o jogo quer que eu construa uma destas máquinas aqui para desfazer materiais. Por isso, onde é que raio é que eu vou colocar ela aqui ou não? Lá está. E podemos receber algumas recompensas de algumas missões que nós fizemos. A experiência vai ser interessante porque vai nos ajudar a passar de nível. E não parece que eu tenha, assim, mais nada que eu preciso de fazer. Agora, eu tenho que ir até ali ao fundo para procurar recursos. E falar no diabo? Ali está o inimigo. Como é que ele sobreviveu? Já, não sei. Porque é que ele fez realmente imenso dano. E a parte correira é que nós recuperamos as nossas flechas quando atingimos estes gajos. Eles não ficam com elas. Vamos lá abrir esta caixa. Eu acho que estou a ouvir alguma coisa lá fora. Até alguns materiais para mim. Muito bom. E agora, precisamos de encontrar ainda outra. Ok. Temos mais aqui alguns materiais. Eu não vou gastar as minhas flechas com estes bacanas. Não há a grande necessidade de o fazer. Adeusinho. Obrigado. Vamos lá agarrar tudo o que tiver aqui no chão. E vamos lá tudo comigo. Boa. Já tenho tudo o que era necessário. E agora tenho que investigar, então, a ruína. A entrada do monolitro. Era o que eu mais queria, gamers. É ali à frente. Ainda bem que a missão leva-me logo lá para ver como é que isto é. Mas o jogo em si, em certas partes, faz-me lembrar tanto controle. Outras partes faz-me lembrar Dying Light. Talvez pela maneira que os prédios estão aqui. E, claro, pois a parte de sobrevivência. Talvez seja uma mistura de alguns jogos. Mas isso não quer dizer que seja totalmente mau. Se for bem executado. E o que é que temos para aqui? Antes de mais nada, deixa-me agarrar o que tiver aqui em cima da mesa. Isto aqui são mensagens deixadas por outros jogadores. Bem, aquela coisa está ali. Será que eu tenho que ir até ela? Será que é possível chegar a ela? Ok. Já, parece que por isso era só mesmo segui-la para abrir aqui o baú. Olá, Mary. O que é que andas para aqui a fazer? Eu tenho mesmo pena... Pena disto não ter maneira deles falarem. Eu não vejo o teu nome nelas. Já agora, que coisas é que são essas? Então, a Mary parece que é como nós. Alguém especial que consegue andar atrás dos deviações. E também parece que ela tem poderes. Mas ela realmente não vai fazer mais nada. Deixa-me abrir o meu mapa do mundo. E o mundo em si parece ser ainda bem grande. E o meu objetivo ainda é alguns metros. Não sei se é possível explorar tudo para já no acesso antecipado. Mas se for, melhor ainda. Então, posso desmantelar alguns itens que eu apanhei. Por exemplo, este aqui vai-me dar isto tudo. E agora, basicamente é o lixo. Podemos tirar-lhe os materiais. Não interessa vender o lixo. O que interessa é poder desmontá-lo. E agora, temos que aprender algumas habilidades novas. Segundo aqui a minha missão, temos que aprender uma supplies workbench. Uma gear workbench. E também munições. Por isso, vamos lá aqui voltar. Vamos aqui escolher o cradle. E vamos aqui às meméticos. E agora, eu penso que algumas delas sejam para aqui. Munições. Neste caso, eu tenho que aprender primeiro as ferramentas essenciais. Uma coisa interessante. Diz que eu tenho materiais insuficientes. Mas se carregarem aqui nestas coisas, isto vai dizer o que é que nós precisamos. Neste caso, o que eu tenho mais em falta é o copper em gotas barras de copper. E igualmente, aqui para a arma também vai dizer o que é que nos falta em alguma delas. Por isso, eu vou ter que criar mais uns quantos blocos de cobra. E já volto. Como eu já tenho a besta, eu não quero criar outra arma de longo alcance. Por isso, vamos lá criar aqui isto. E agora, vamos criar este. E agora, este outra vez. E por último. Prontos. E agora, como já tenho todos criados, posso então confirmar. E isto vai me criar, então, a minha arma que tem um dano incrível. E vamos equipá-la aqui como arma secundária. E agora, tenho então a minha caçadeira. E se eu rodar aqui, tenho então a minha besta. E por último, a minha machete. Só que claro. Bem, eu não tenho munições para shotgun. Só que desta vez, para construir munições, temos que vir aqui à supplies workbench. E onde é que está cá as munições para a minha shotgun? Cá está ela. E posso criar duas. Mal. Incrível. Preciso de mais cobre. Mas mesmo assim, são 48 munições. O que ainda é bastantes munições. Mas posso sempre criar mais cobre. Porque enquanto o cobre faz, eu tenho que ir ali àquela zona. Isto diz para eu criar um teleporte, mas sinceramente, não me apetece estar a criar o teleporte. E apetece-me sim, estar a explorar para ver o que é que eu posso encontrar mais. Porque até o momento, eu achei o jogo bastante interessante do que vi. Mas o mundo aberto, pelo menos aqui na zona do início, é um bocado secante. Um bocado secante, gamers. E não é por nada, eu continuo sem calças. Isto é NPCs amigáveis? Está bom? Ele não quer saber de mim. Parece que é uma zona de hub do jogador. Temos aqui o nosso correio. Não, não quero abrir nenhum survey. Tchau. Apagar todos. Vão-se lixar. Pronto. E assim, já ninguém me chateia com o correio. Muito bom. Isto tudo para desbloquear um veículo. Basicamente foi falar com a Mary, falar com a Claire, falar com o gajo, voltar a falar com a Mary e agarrar a moto. E eu não queria largar-a. Queria virá-la, mas ok, não faz mal. Bem, ao menos agora há inimigos, o que já não é nada mau. E aí ele tem um capacete, afinal de contas. Olha, é mesmo o melão dele, credo. Grande melão, homem. E o que é que tu me estás a dar? Várias coisas, especialmente munições para as minhas armas. É então um grande, grande mimo. Eu tenho que encontrar aqui algumas coisas e posso, claro, sempre utilizar os meus poderes espaciais para ver se encontro. Porque isto é realmente muito, muito grande. E parece que está aqui alguma coisa ali. Será que há algum tipo de evento? Já agora estou aqui ao pé. Mostra lá o problema do teu cérebro. Ah, é mesmo por cima, ok. Oh, credo. A série pelas costas, bacana. Sério. Oh, obrigado, obrigado por teres bolas, ok. É isso. Bem, eu também tenho armas de longo alcance, por isso não posso reclamar muito. Mas, credo, isto foi a mais ação que tivemos até agora. Foi preciso vir longe para termos esta ação. Agarra lá isso. Ok, vai ter que ficar aqui a minha base. Ok, confirmado. Muito bem. E não sei o que é que eu tenho que fazer mais a seguir. Isto só me diz colocar aqui o meu estabelecimento perto da mansão. Bem, a mansão é aquela ali. Existem uns quantos inimigos que eu posso matar. Será que eu tenho que vir à mansão? Até ao momento eu não estou a ver assim mais nada para fazer. Existem uns quantos inimigos, mas tirando isso não parece assim mais nada de interessante. Diz que a poluição está a ficar pior. Está aqui um coiso de uma arma. Oh, ok. Temos mais umas quantas coisas. Muito bem. Ganhámos um amplificador. Ganhámos ali uma roupa nova. Incrível. E agora ainda tenho que procurar a caixa mística. É a única coisa que me falta encontrar. Será esta a caixa mística? Já que tem aqui esta coisa mesmo por cima dela. Bem, está ali qualquer coisa de interessante. Mas parece que não. Ainda não é esta que é a caixa mística. Será que está mais presente? Oh, ok. Talvez seja esta a famosa caixa mística quando à procura. Ui. Ui. Que ela tem ali um papel muito bonito. Mesmo, mesmo muito bonito. Olá, está bom o vizinho? Eu perguntei se está bom. Ninguém disse para me apalpar-se. Para não? Aí agora é que decidiram que todos vir à rua, é? Bem, vão morrer todos na mesma. E ok, está tudo feito aqui. Matámos uns quantos inimigos. A minha casa está ali, que eu posso voltar para ela. Mas tirando isso, acho que não existe assim mais nada de especial para fazer na zona. A missão diz-me que era pôr aqui a base perto da mansão. Bem, eu estou realmente muito, muito, muito perto da mansão. Mais do jogo não me diz. Mas, gamers, eu vou ficar por aqui em Once Human. Um jogo que parece realmente interessante. Ou pelo menos daquilo que eu vi, a história até parece ser interessante. Se calhar um pouco menos quando nós notamos que as personagens não têm voz e temos que passar uns quantos diálogos. O jogo não tem português, para aqueles que têm dificuldade com a língua inglesa. Por isso podem estar a apanhar um bocado do ar. E realmente estas partes iniciais de explorar o mundo e de sobreviver são um bocado seca. Mas claro, eu quero saber a tua opinião sobre o que tu acabaste de ver. O que é que tu gostaste de Once Human. E claro, o que é que tu gostaste do vídeo. E não te esqueças de deixar o teu like e subscreve se fores aqui novo. E também vê os links que estão aí afixados alguns ou estão então na descrição. Eu não tenho mais nada para trazer neste vídeo. Por isso Gamers, continue a jogar.